Que lição tremenda eu tive sobre isso uma vez, quando eu me encontrei com o povo pentecostal pela primeira vez, e foi uma grande lição para mim. Eu vi dois homens, um nunca tinha ouvido falar em línguas antes, um falava em línguas, o outro interpretava, vice-versa. E diziam a verdade, diziam que há muitos aqui que devem se arrepender esta noite, há tanto homens como mulheres, e as pessoas se levantavam, e iam para o altar. Eu pensei, quão glorioso! E então, com o pequeno dom do Espírito Santo, eu conversei com aqueles dois homens apenas. Vocês sabem, como em discernimento, uma maneira de descobrir. E um deles era um cristão genuíno. E ele era um verdadeiro servo de Cristo. E o outro era um hipócrita. E um deles, aquele que era um hipócrita, estava vivendo com uma mulher de cabelos pretos, andando com uma loira e tinha filhos com ela. Bem, estava ali mesmo na visão, não poderia ser negado. E eu lhe falei sobre isso. Ele olhou para mim e se foi pelo edifício. Agora, eu estava confuso, com toda certeza. Eu pensei que tivesse me encontrado com anjos. Então, eu me perguntei se eu não estava entre demônios. Como isso poderia ser? Eu não pude entender. Deus nunca, em qualquer dia ou qualquer tempo, jamais chamou um profeta de uma denominação. Não, senhor. Ele está tão enrolado, ele não poderia fazê-lo. Ele teria que ficar com aquela denominação. Moisés, um homem enviado de Deus, com a palavra de Deus. E em sua jornada levando Israel para a terra prometida, rigorosamente com o mandamento de Deus, ele encontrou um outro profeta. Um outro ungido que tinha uma unção genuína do mesmo Espírito Santo que estava sobre Moisés. Isso é certo. Ele era um profeta. O Espírito Santo estava sobre esse homem. Seu nome era Balaão. Todos nós estamos familiarizados com ele. Bem, as próprias coisas, as mesmas... As mesmas coisas... As coisas que esse homem disse ainda estão acontecendo. Há cerca de 2.800 anos atrás. Tu és como um unicórnio, oh Israel. Aqueles que te bendisserem serão benditos. Aqueles que te amaldiçoarem serão malditos. Tu és forte e poderoso. Com justas são as tuas tendas, oh Jacob. Bem, ele mesmo não podia evitar. Ele foi ali propondo em seu coração amaldiçoar o povo. Oh, vocês falsos mestres! Ouvindo essas fitas por todos estes anos. E vendo Deus confirmar exatamente o que ele disse. E vocês se assentam em seus escritórios. E sabem que é a verdade. E por causa de suas diferenças denominacionais. Vocês as resistem. E dizem a sua gente que elas não são assim. Ai de vocês! Seu tempo está próximo. Jesus disse que nesse tempo do fim novamente. Os dois espíritos estariam realmente parecidos novamente. É isso certo? Agora notem. Estará mais parecido do que foi então. Esse é o tempo do fim. Oh, filhos! Deus tenha misericórdia de nós. Até que seria mesmo tão real. Até que enganaria os escolhidos se possível. Agora como você vai... Como nós o distinguíamos naqueles dias? Como você vai distingui-lo hoje? Do mesmo modo, fique com a palavra. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora considere toda esta mensagem. E quando você ouvir a fita. Mesmo talvez quando eu tiver partido algum dia. Quando o Senhor tiver terminado de me ousar aqui na terra. Consulte isto. Ouça minha voz o que estou lhe dizendo. Se Ele me levar antes de sua vinda. Se Ele me levar antes de sua vinda. Simplesmente lembre. Eu tenho lhe falado no nome do Senhor pela palavra do Senhor. Sim. Notem. Seriam tão semelhantes. Que enganariam até os escolhidos se fosse possível. Fariam os mesmos sinais. Os mesmos milagres. Os mesmos milagres. Pelo mesmo Espírito. O que Ele disse? Notem. Vós praticantes de iniquidade. Nunca vos conheci. O que é iniquidade? Pergunte a alguém. É algo que você sabe que deve fazer e você não faz. Eles conhecem essa palavra. Eles a ouvem. Vocês estão ouvindo esta fita. Vocês estão ouvindo esta mensagem. Vocês veem o Senhor Deus dizer assim. Você resolvem confirmá-lo, fazê-lo verdadeiro. E vocês sabem isto apenas tão claro como o sol está brilhando lá fora. Mas vocês que continuam agarrados a sua denominação. Agarrados a essas coisas falsas. Vocês praticantes de iniquidade. Oh sim, eu realizei grandes campanhas. Eu fiz isto. Eu fiz aquilo. Disse, apartai-vos de mim. Posque praticar essa iniquidade. Eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Legenda Adriana Zanotto